Oi, mores! Tudo bem com vocês? Gente, tô tentando me organizar aqui pra saber o que eu tenho, o que eu não tenho, porque quem acompanha aqui o canal, se você é novo aqui, eu tenho bastante coisa do ano passado, gente, com essa doença que parou o mundo. Eu acabei parando o meu curso, tô fazendo alguns cursos, mas não dou conta de usar tudo que eu tenho, então é provável que eu vá me desfazer de algumas coisas. Eu tô com a lojinha lá na Shopee, eu vou deixar o link da lojinha aí no box de informações, caso vocês queiram comprar alguma coisa. Esse fichário aqui, tudo aqui tem vídeo aqui no canal, tá? Então eu vou deixar linkados os vídeos aí, no box de informações vai estar o link de tudo, dá uma olhadinha nos vídeos aí. Então, esse fichário aqui é da IES, ele é novo, ele ia ser usado esse ano, mas como aconteceu aí tudo isso, ó, tá no saquinho ainda e o bloco dele tá inteiro, inteirinho. E, gente, eu não sei realmente o que é que eu vou fazer, se eu vou me desfazer dele ou se eu vou tentar usar. Pretendo me inscrever agora, em novembro vai começar as inscrições da faculdade, eu acho que eu vou tentar. Então, esse aqui daí é a IES, verdinho. Essas coisas, gente, eu coloco tudo numa caixa organizadora, porque eu não tenho escrivani, mesmo se eu tivesse, gente, tem que ter muita gaveta pra colocar tudo isso dentro. Tem esse aqui também, que tem milhões de vídeos aqui, esse aqui já foi usado, tem dois blocos novos, ó. Bastante folha aqui, provável que ele vá também lá pra lojinha. Eu vou só mostrar assim que não, tá, gente? Porque eu tô realmente só fazendo uma faxina aqui, tentando ver o que é que eu tenho. E eu resolvi gravar pra vocês, tá? Ó, tenho esse fichário aqui também, é novo. Eu já coloquei dois cursos aqui, tem secretariado escolar. E eu também vou fazer... Coloquei separadores. Assistente administrativo. Então, ó, já imprimi tudo. E eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui. Eu não sei. Quando eu começar, vou fazer aí uns videozinhos mostrando como é que eu tô me organizando. Canetas, vocês sabem que eu tenho muita, muita caneta. Tem bastante vídeo aqui no canal mostrando aí o que chegou, o que eu comprei. Deixa eu colocar aqui no saquinho pra proteger. Muita coisa ainda tá nos saquinhos, porque realmente não usei. Esse fichário, gente, ele é o primeiro fichário que eu comprei pro curso. Aqui, ó, tem as divisórias. Se eu não me engano, essas divisórias aqui é do... Do Dadac. Esse, agora que eu mostrei pra vocês. Eu acabei de mostrar, ó. Todas as divisórias, que eu acho também que eu vou vender, porque... É muita divisória. Isso aqui são do curso que eu fazia. Tá aqui arquivado. Também, ó. Bem simplesinho, mas tá aqui. Tenho esse daqui também, ó. Que eu tava fazendo aqui o curso. Esse daqui é o curso de redação. Também tem vídeo aí no canal. E aqui tem umas coisas que eu tava lendo. E aí eu dei uma parada pra ver o que que eu vou fazer. Eu tenho muita coisa. Próximo ano, assim, eu não vou precisar comprar. Porque realmente tenho muito. Tenho esse caderno que eu fiz, ó. Comecei até aqui algumas coisas, ó. Tem muita, muita folha. Tenho um vídeo mostrando aqui também sobre ele. Sobre os discos, como eu fiz. Discos, como eu fiz. Tem muita, muita coisa. Coisas novas que tá aqui. E nunca, nunca foram usadas. Esse caderno, ele é o caderno da Tilibra. Da linha Rappi. Ele tem 10 matérias, ó. 160 folhas. Ele tá perfeito. Ele nunca, nunca foi usado. Foi também um dos primeiros cadernos que eu comprei. E eu nunca usei. Porque 10 matérias. Eu acho que eu tava louca. Enfim, gente. Ele tá aqui perfeitinho. E eu realmente não sei. Talvez ele vá lá pra lojinha. Não sei se eu já falei. Mas eu tenho uma lojinha na Shopee. Tem esse caderninho também aqui. Que esse aqui eu não vou colocar lá pra faculdade. Eu acho que eu vou só pra me organizar. Tem esse aqui da Natura, ó, gente. Que é um pouquinho maior do que ele. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo de comparação. Nunca usei. Né? São novos, novos mesmo. Nunca foram usados. Outros cadernos que nunca foram usados, gente. Olha só. Como é que tá aqui. É isso aqui. Coloco tudo dentro dessa bolsa aqui. Essa bolsa que me deu, essa... Essa bolsa plástica que me deu foi minha professora. Ó. Rojinha e tem um zíper. E eu guardo os cadernos aqui pra não rasgar, machucar. Ó. Esse aqui é novo. Esse aqui eu ganhei do meu marido. Tem vídeo aqui no canal mostrando também as coisas que ele me deu. Ó. Perfeito. Perfeito. Esse aqui também eu acho que é da coleção nova. 2000 pra 2020. 80 folhas. E eu vou colocar ele aqui de volta. Tem esse aqui que ele é muito lindo. Que é de... Estrela, de constelação. Ele é muito fofo, gente. Olha só dentro. Muito, muito lindo, gente. Dá um dó no coração. De eu não poder usar minhas coisas. E realmente não tenho como fazer milhões de cursos. Tenho realmente que esperar a faculdade, né, acontecer aí pra... Eu tenho... Ele também é de uma matéria. 80 folhas. Eu tenho muita esperança que 2021 seja um ano de muita vitória. Muitas vitórias pra todo mundo. E a minha vai ser fazer uma outra faculdade, um outro curso. Eu não sei, gente. Eu tô muito indecisa em tudo que eu vou fazer. Tem esse aqui também. Que ele é muito fofo, gente. De cisne, né? Ah, esqueci o nome disso aqui. Ah, esqueci. Olha só, gente. Como ele é lindo. Tem um vídeo mostrando ele com detalhes. Olha só, gente. Muito fofo. Então tem a sereia, unicórnio. Meu Deus. Esqueci o nome desse... Flamingo, 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 Flamingo. E esse aqui eu também esqueci o nome agora. Ah, deixa pra lá. Mas vocês sabem, esse aqui é da Jandaia. Mas tem uma qualidade muito boa. O espiral é todo rosinho. Da cor do... Porque aqui é rosa com roxo. Bem bonito também. Esse aqui vai ficar aqui dentro. Será que ainda cabe? Eu vou ter que comprar mais pasta, gente. Pra poder colocar. Tem esse aqui. Que esse caderno é a coisa mais linda, gente. É da linha Rápida. Gente, eu tenho muita coisa da Tilibra. Tilibra, me patrocina, por favor. Olha só. Ele tem... Ele é aquele que tem... Tem as folhas pautadas, né? Normal. Ai, deixa eu tirar a perna aqui. E, ó, gente. Tem as folhas coloridas. Quem me acompanha aqui no canal vai lembrar desse caderno. Eu fiz vídeo lá pro Instagram. Fiz vídeo aqui. Muito, muito fofo. E eu realmente não sei como vou usar. Tem isso aqui, esse planerzinho. Que também fiz alguns videozinhos mostrando. Tem pra me organizar como, né? Caderninho. Também. Tem que começar a separar isso aqui. Tem esse aqui. Que é um dos mais novos. Da Tilibra também. Que eu vou... Esse com certeza vai ser usado, né? Como um planer. Tem isso aqui. Que eu não lembro se eu mostrei pra vocês. Que eu comprei porque é uma... Uma... Esqueci o nome disso aqui. Ela é de... Não é de plástico. É papelão. E aí eu... Pra colocar... Pra me apoiar aqui. Realmente colocar papel. Isso aqui é um planer gigante, né? No mês de janeiro. Como não é datado. Você pode usar o ano e o mês que você quiser. Tem... Ah, a prancheta. Tem essa prancheta aqui também. Com um monte de folha em branco, ó. Um monte de folha. Que essa daqui também é do ano passado. Que vocês conhecem já. Também. Eu usei muito, muito. Apareceu em muitos vídeos por aqui. Outra coisa... Ai, meu Deus. Vai cair. Que eu também tenho. É... Aquelas... Aquele fichário da DAC. Eu tirei as folhas. Coloquei nesse sacão aqui. Vocês sabem qual é esse... Deixa eu tirar. Ó, gente. Aquelas folhas que vieram. O bloco que veio. Da DAC. Do fichário... De papelão, aquele... Não. Do fichário verde. Esse fichário verde lá. Verde água. Veio com essas folhas. Mas eu não gostei. Tem linha rosa. E tem isso aqui na bordinha. E eu separei tudo aqui. Coloquei nesse saquinho. Que é saquinho de... De papel, né? De... Esqueci o nome. Ai, eu tô muito... De folhas. Do ceninha. E eu coloquei aqui. Tem essa pastinha aqui. Eu coloquei dentro. Porque eu acho que eu também vou vender lá na Shopee. Porque, gente. Eu tenho muita folha. Muito caderno. Eu não preciso desse bloco. Eu não vou usar esse bloco. Então... Eu tenho que... Vender pra quem precisa. Vou... Me desfazer. Aqui, gente. Tem muita coisa, ó. Tem essa pasta aqui. Organizadora. Que também tem muita coisa do curso do ano passado. Que eu também preciso... Abrir. Olhar bem direitinho. O que tem e o que não tem. Tá acabando. Tem esse bloco de anotações. Que é a coisa mais fofa. Que eu ia usar esse ano. E, infelizmente, eu não usei. Nem lá pro trabalho eu coloquei. Que é uma prancheta também. Coisa mais fofa. E nem tem mais, gente. Eu tava até pensando em vender. Mas eu não vou. Porque ele não tem mais lá na loja que eu comprei. Eu acho que eu não vou conseguir comprar um outro. E eu sei que eu vou ficar... Depois eu vou precisar. E eu vou ficar bem triste. Porque eu não vou ter. E eu vou ficar com ele. É por isso que eu quero... Eu quero ver se eu consigo fazer duas faculdades, gente. Porque como vai ser AD. O preço vai ser menor. Eu quero fazer uma... Semipresencial. E um é AD. Eu vou ver, gente. Tudo. Vocês sabem que eu conto pra vocês. Eu vou ver como eu vou fazer. Porque se eu fizer duas ao mesmo tempo. Eu vou terminar as duas quase no mesmo tempo. Uma termina em dois anos. E a outra, talvez, em quatro anos. Então, eu vou poder usar minhas coisas. Minhas canetas. Meus estojos. Tudo. 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 Eu quero usar minhas coisas. Ó. Esse caderno aqui. Também da Tilibra. Que a folha dele é assim, ó. Aquela folha mais simples. Mas dá pra fazer resumos e guardar. Olha que coisa linda, gente. Eu tô com muita dó. Muita dó. Ele é 80 folhas. Eu não sei se eu vou conseguir vender esse caderno. Ele é muito, muito lindo. Mas eu penso também naquela pessoa que queria esse caderno. E não tem mais. Que eu acho que não tem. Esse daqui eu acho que ainda tem. Ó. Ele tá todo com adesivo ainda. Tá aí as folhas. Todas as folhas. E aqui também tem adesivos. Ele é muito fofo. E ele tem 48 folhas. Então, ele tem pouquinhas folhas. E aqui dá pra colocar folha sulfite. Colar, fazer um DIY. Tem o meu almozão lindo. Que nunca foi usado. Tá intacto aqui. E com certeza vai ser usado muito nessa minha faculdade. Nessas faculdades que eu pretendo fazer. Outra coisa que chegou também foram esses três blocos que eu mostrei lá no vídeo. Que eu comprei na Shopee. São três blocos. Amassou aqui. 90 gramas. Então, gente. Folha é o que não vai faltar pra 2021. Então, se você tá assistindo esse vídeo. O meu vídeo de material escolar 2021. Vai ser tudo isso aqui novamente, né? E tem os cadernos aqui que ainda tá na minha mochila. Que isso aqui é uma postila que eu tava vendo aqui. E tem esses dois aqui, gente. Esse daqui. Eu usei ele no ano passado. Também da Tilibra. Isso aqui eu troquei com uma amiga minha, eu acho. Que ela não queria. E aí eu usei. Isso aqui foi psicologia. Psicologia na educação do ano passado. E tá aqui. Ainda sobrou umas páginas, ó. Dá pra fazer algumas coisas. Mas eu não preciso, né, gente? De folha. E esse aqui era o que eu tava estudando junto com esse... Com essa postila aqui. E eu tava fazendo os resumos e colocando aqui. Eu acho que vocês já tinham visto isso aqui. Olha só, gente. Isso aqui tudo... Ó. Isso aqui tudo é o caderno. E são 80 folhas também. Bem simplesinho, mas bem bonitinho de gatinho. E aí... Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada pra mostrar pra vocês. Desculpa, balancei. Deixa eu colocar aqui pra não ficar sem nada. É... É muito triste ter muita coisa pra usar e não ter como usar. Porque tem uma pasta ali com um monte de folhas. Mas eu não vou mostrar pra vocês. São folhas, avulsos, muitos blocos. É, gente. É muita coisa. E espero sinceramente que 2021 eu possa estar usando, fazendo meus cursos, continuar sempre. Porque eu quero muito, muito, muito. Enquanto muitas pessoas estão aí reclamando que... Ah, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho que fazer prova. Ah, não sei. Eu sei que vai ser cansativo. Eu sei que eu vou passar por muito perrengue. Mas eu quero muito. Quero muito fazer minhas faculdades. E estudar, gente. Que é o que a gente leva a estudo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem rápido, bem doido aqui. Um beijo grande pra vocês. E tchau.